E aí estilo do funk, as meninas não aguentam não caralho Deve tá ouvindo isso aí tudo mijando o guaraná, não tô te entendendo Como amo de costume, aquele verde cabuloso Que há muito tempo me acompanha e tranquiliza Bolo um acento, finalizo e bolo outro Tipo tatuagem, tá no corpo essa brisa E aí menor, dá um break, tá chegando agora, fuma não Não é conselho, é visão, cê se perde na neblina Fecha a cara, muda o clima de sujeito bom pra malandão Ai não! Há muito tempo que eu tô nisso, nem morda essa porra é vício Por vezes oro e vermelho, fez minha velha chorar Hoje eu canto, conscientizo moleque, pense bem nisso Se me vê como um espelho que seja só no cantar Vou cantar! Girei o globo, fui na terra dos boys E vi que eles faz fumaça igual favela Mas a parcela de bandido cai pra nós e que se for desfalador São mais a nossa atmosfera Porque aqui nós fuma com os amigos, joga no coletivo E quando cai levanta vai pra luta Porém eles fecha com os inimigos Fuma pra dar sorriso E quando a brisa bate vira puta Aí a diferença entre os loucos e os doidos Quem tem seu berço e quem me vê a superação Os de verdade quero ao lado e reconheço Bate palma, mas respeito Esse é o time de mostrão Pega a visão, porra Como de costume, aquele verde cabuloso Que há muito tempo me acompanha e tranquiliza Bola um acendo, finalize Bola o outro Tipo tatuagem, tá no corpo essa brisa E aí menor, dá um break Tá chegando agora, fuma não Nem é conselho, é visão Cê se perde na neblina Fecha a cara, muda o clima de Sujeito bom pra malandrão Ai não, há muito tempo que eu tô nisso Nem morda, essa porra é vício Por vezes oro e vermelho Fez minha velha chorar Hoje eu canto, conscientizo Moleque, pense bem nisso Se me vê como o espelho O que seja, é só no cantar Vou cantar Girei o globo Foi na terra dos boys E vi que eles faz fumaça igual favela Mas a parcela de bandido cai pra nós E que se for desfalador São mais a nossa atmosfera Maneira Porque aqui nós fuma com os amigos Joga no coletivo E quando cai, levanta, vai pra luta Porém eles fecham com os inimigos Fuma pra dar sorriso E quando a brisa bate, vira puta Tá aí A diferença entre os loucos e os doidos Quem tem seu berço e quer viver a superação Os de verdade querem ao lado e reconheço Bate palma, mas respeito Esse é o time de mostrão Pega a visão, porra Como de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha e tranquiliza Bola um acendo Finalize Bola o outro Tipo tatuagem Tá no corpo Essa brisa É menor Dá um break Tá chegando agora Fuma não Né conselho É visão